Olá meus amigos, eu sou Paulo Gabriel e esse é o canal Tudo Educa, esse é o espaço da educação, da cultura e da ciência e tecnologia. Hoje nós teremos aqui um convidado especial que vai construir essa live comigo, que é o Paulo Ribeiro e o tema dessa atividade é quem não é recôncavo não pode ser reconvexo. Na verdade nós escolhemos esse tema em homenagem aos 15 anos da Universidade Federal da UFRB, todos sabem que eu fui reitor dessa universidade por nove anos, tenho uma relação intensa com ela, uma relação intensa com o recôncavo. Então nada melhor do que nesse dia a gente dialogar. Vocês ao acompanharem essa live seguramente vão perceber que esse é um projeto, o nosso projeto de recôncavo do Instituto Tudo Educa, é um projeto de longo prazo, é um projeto que requer uma construção tranquila, uma construção demorada, mas que a gente quer gerar bons frutos para o recôncavo, para a Bahia e para o mundo. E a gente vai mostrar isso por quê. Bom, vamos discutir então muita coisa sobre o recôncavo e eu quero anunciar inclusive que nós estamos inaugurando hoje uma playlist sobre o recôncavo. O nome dessa playlist é Recôncavo 2023, patrimônio da humanidade. Então a gente quer discutir a história do recôncavo, pensando em 2023, quando nós estaremos 200 anos da independência da Bahia, 200 anos da independência do recôncavo e evidentemente 200 anos da independência do Brasil. Eu participei de algumas reuniões quando estava em Brasília sobre essa temática e era impressionante. Naquela época a gente começava a constituir uma comissão sobre os 200 anos da independência do Brasil, que ocorre em 2022, não, em 2023. E sempre que eu participava das reuniões que falava sobre o recôncavo, era muito evidente o respeito e a demonstração de interesse que todos efetivamente apresentavam diante da participação do recôncavo nesse processo. Então, com essa live, a gente inaugura a playlist, né? Recôncavo 2023, patrimônio da humanidade. Inclusive, quero ressaltar com muita alegria que este é o vídeo de número 70. 70. A 70ª imagem do canal Tudo Educa, isso não é pouco, isso demonstra claramente um trabalho aí de 3, 4 anos de uma equipe que trabalha num movimento, Paula Ribeiro, sou eu, Remy Bonfim, mas tem ainda assim, tem um monte de gente em torno dessa proposta, Verônica, enfim, pessoas que vêm trabalhando em vários lugares e que vêm produzindo conhecimento sobre educação. Bom, eu gostaria de lembrar para vocês um texto de João Baldo Ribeiro sobre o recôncavo. Recôncavo, do doce sumo da cana e do odor robusto do tabaco. A marca assina para escravos, sal e também discorso negro do petróleo. O recôncavo da Bahia sempre esteve infundido no paradigma pragmático do mundo da economia, mas também na literatura, na música, na arte e na religiosidade afro-brasileira. Essa região, a região do recôncavo, traduz muito da formação histórica do Brasil. E é um dos mais importantes núcleos da cultura afro-brasileira e portuguesa. Um dos maiores parques de arquitetura barroca. Bahia, recôncavo de pretéritos e perfeitos. É sobre essa região que a gente vai dialogar hoje. Bom, a gente escolheu como tema, quem não é recôncavo não pode ser reconvexo. Eu adoro essa frase, eu adoro essa música. Eu até sempre brinquei e defendo que essa venha a ser o hino, esse venha a ser o hino da UFRB, porque diz muito dos nossos desafios. Quem não é recôncavo não pode ser reconvexo. É uma outra forma muito bacana de dizer o Tejo é mais belo que o rio que corre na minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo do que o rio que corre na minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre na minha aldeia. Esses versos do Alberto Carreiro. Mas também é outra forma de dizer se queres ser universal, começa a pintar a sua aldeia. essa frase bacana de Leão Tostórico. Agora, eu quero ir além. Eu quero desafiar vocês a construírem um outro raciocínio comigo. Digo para vocês que considero que o recôncavo ele é muito mais belo que o Tejo e ele é mais universal do que qualquer aldeia. Vocês podem me dizer, Paulo, você está dizendo isso porque a Bahia de todos os santos é o seu rio. Você está dizendo isso porque o recôncavo é a sua aldeia. Bom, pode ser que seja, mas eu convido vocês a acompanharem com paciência essa minha tese para que a gente possa eventualmente mostrar se eu tenho razão ou não. eu acho que o nosso recôncavo tem elementos que colocam como uma das religiões mais emblemáticas de todo o mundo e a gente não pode esquecer disso. E é sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje. E aí eu quero convidar Paula para falar um pouco sobre a relação dele com o recôncavo, conversar um pouco com a gente. E depois de Paula eu vou explicar para vocês, começar a explicar para vocês a composição física do recôncavo. A gente vai passear um pouquinho na sua história, na sua cultura, enfim. Vai ser um dia muito bacana e a gente espera que vocês se divirtam e aprendam muito no dia de hoje porque a gente preparou essa atividade com muito carinho para vocês. Paula, com você, amigo. Obrigado, Paulo. Bem, eu queria dar boa noite a todos que estão participando agora dessa transmissão e todos que colaboraram na construção dessa transmissão. Vocês vão ver que à medida que a live for acontecendo, várias pessoas vão participar que gravaram falas sobre o recôncavo e a gente vai tentar construir uma primeira ideia de um processo que a gente quer dar continuidade bastante, de aprofundar as questões do recôncavo. Então, eu quero dizer que como soteropolitano sempre me considerei nascido no recôncavo. é o Salvador e o seu recôncavo. Eu nasci em Nazaré, no bairro de Nazaré, andava pelo centro da cidade e quando eu olhava da Praça Municipal à Bahia de Todos os Santos, o que eu via era o recôncavo. Então, sempre me senti recôncavo, toda a minha formação é recôncavo e depois houve essa alteração no desenho dos territórios e Salvador virou um pouco as costas para o recôncavo e olhou para o litoral norte, olhou para outros caminhos de abandonou o subúrbio, o Salvador abandonou a Bahia de Todos os Santos de alguma forma. Então, a gente vai falar também um pouco disso, como que o recôncavo é importante para a constituição de Salvador e como o Salvador também é importante para o recôncavo. O fato é que, além de me sentir em Salvador estando no recôncavo, em criança, eu já viajava pelo recôncavo todos os meses de junho, eu passava inteiramente em Cruz das Almas, onde meu tio e padrinho eram professores e moravam dentro do campus da Escola de Agronomia e a gente vivia pela Escola de Agronomia, pelos cajueiros, pelos prédios da escola e que hoje é apenas a reitoria, porque cresceu muito essa universidade, essa UFRB. Meu tio também era diretor do Colégio Alberto Torres, a gente sabia o hino do Colégio Alberto Torres decorado, Alberto Torres, o Vasco Lema, enfim, o mês de junho era um mês riquíssimo e para chegar em Cruz das Almas a gente passava por Santo Amaro, a gente passava por Cachoeira e em todas essas idas ao recôncavo profundo me davam a mesma deliciosa sensação que sentia Gregório de Matos. Em Santo Amaro já eram as coalhadas e a Maniçoba por Cachoeira e lá ia a gente chegando, passando por Muritiba, aquela subida maravilhosa, até chegar em Cruz das Almas era uma viagem com minha mãe, professora de todos os momentos, ensinando cada acidente geográfico, a importância da cultura, a importância do Rio Paraguaçu, a importância de cada coisa. Então, isso tudo para mim é muito familiar. No início da juventude, nas primeiras ações políticas e a gente já estava trabalhando com os artistas, os mobilizadores culturais de Cachoeira, Lu Cachoeira, a gente brigando pela volta do cinema, a briga de Cachoeira pelo cinema é uma briga histórica que não pode sair da cabeça do jovem de Cachoeira. Não só o cinema, mas a briga pela conquista de cada equipamento público de difusão de educação, de difusão de cultura. Então, a emblemática briga que se aconteceu em Cachoeira pelo cinema. E aí nós brigávamos, éramos cineclubistas da frente de acompanhar cada passo que a turma de Cachoeira dava pegando os bancos do cinema, levando para Muritiba para esconder, para guardar, para proteger e para brigar pela volta do cinema e recuperação do prédio. Antes ainda da UFRB ser uma universidade, já participava de cursos de cinema na cidade de Cachoeira por uma organização chamada Terreiro Cultural, que era coordenada também por Luca Choeira, e onde eu dava aulas de cinema num casarão, num sobrado que fica bem em frente ao pavilhão Leite Alves, que é o pavilhão onde funciona a UFRB em Cachoeira. Eu me sinto recôncavo. Não é pelo fato de um desenho institucional que Salvador deixa de ser recôncavo. Salvador tem que brigar para ser recôncavo. Mesmo que economicamente puxe linhas para cá, para lá, Salvador precisa da alma que é a alma profunda do recôncavo. Fui educado pelo recôncavo. A cidade tinha uma íntima relação com esse território. Quando ia à Feira de São Joaquim, quando ia à Rampa do Mercado, era do recôncavo que vinham as coisas. Era de Maragujipinho que vinham as coisas. Todas as pessoas que a gente encontrava eram pessoas do recôncavo. As pessoas que a gente comprava verdura, que comprava o cachixi, que comprava a moringa, tudo era do recôncavo. Tudo cheirava recôncavo. O recôncavo tem cheiro e todo esse cheiro vinha junto com as coisas. O afastamento da cidade, da Bahia, do recôncavo não é bom para nenhum dos dois. Nem para Salvador, nem para o recôncavo. Salvador perde alma quando se afasta. Essa margem do Golfo, que é determinado recôncavo, é onde nós estamos inseridos como Salvador. E o trabalho nosso é traduzir e aproximar hoje as forças do recôncavo para dar mais alma, mais verdade a Salvador. Porque enquanto a gente quer ser recôncavo, os governantes querem ser do território da Flórida, do território de Miami. As obras urbanas de Salvador tentam aproximar a gente num calçadão de Miami. Quando a gente quer um pouco do do ombro a ombro, de tanto estar fazendo falta a gente nesse momento, parece que nós não estamos no recôncavo nesse momento. Porque estamos todos isolados, cada um nas suas casas. E na ideia de traduzir esse recôncavo tão complexo, tão rico, a UFRB tem um papel, tem muito a ver com isso. Hoje, meu filho mora na cidade de Cachoeira, estudante da UFRB. Eu fui convocado para assumir a presidência do Conselho da Fundação Hansen Bahia. uma função que tem me tratado muito gosto e muita motivação. Uma motivação que vem da força dos funcionários que trabalham na Hansen Bahia, uma motivação que vem da qualidade que foi o artista Hansen Bahia, uma motivação pelo patrimônio que precisa ser preservado por esses prédios, pelo Museu Casa em São Félix, pela casa que ocupa na Cachoeira, enfim, pelo espaço que ocupa próprio da Fundação no pavilhão Leite Alves. Então, assim, é muita responsabilidade e é coisa que eu assumo com muito carinho. Pena que estejamos num tempo tão bicudo, mas me motiva também ver o pavilhão tanto da casa da Rua 13 de Maio como o pavilhão Leite Alves ver como é movimentado de estudantes, de jovens, seja jogando capoeira, seja visitando as obras de Hansen. Então, eu me sinto profundamente recôncavo e quero me sentir muito mais agora nessa caminhada que nós estamos fazendo com Tudo Educa até o ano de 2023. A verdade é que a região da Bahia, essa região precisa incorporar essa quadra até 2023, trazer para si a visibilidade para colocar suas demandas, seus problemas em pauta, discutir sua complexidade, discutir seus sonhos, seus horizontes e continuar a cumprir a função histórica que o Recôncavo sempre cumpriu na formação da Bahia e do Brasil. Então, eu quero dar início, muitas pessoas vão falar ainda nessa live e é muito bacana que a gente esteja comemorando a questão da universidade nesse território de tanta ancestralidade. Então, vamos viver a ancestralidade contemporânea desse território. Quero passar de volta a palavra para Paulo para falar um pouco da estrutura física, do que é esse Recôncavo fisicamente. Porque somos o nome, do mesmo jeito que a terra leva consigo o nome da sua carne, esse território também leva consigo o nome do seu desenho geográfico que é abarcar a Bahia de Todos os Santos. Paulo, com você, amigo. Que bom, que bom, Paula. O Recôncavo leva consigo o nome do seu formato. Isso, perfeito. Eu vou, então, fazer uma apresentação. Pode começar a subir, Gregório. E aí, gente, a ideia aqui é tentar mostrar para vocês o que é esse Recôncavo e eu quero mostrar para vocês o quanto que o Recôncavo é diverso. Ele é diverso geológica, pedológica, em termos climáticos, em termos de vegetação, em termos culturais. Por que o Recôncavo é tão especial? Posso passar aqui mesmo, Greg? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse mapa. Esse mapa do Império Português no século XVI. O Recôncavo era, por seu porto, pelo porto de Salvador, o lugar mais impressionante, o lugar de maior movimentação de todo o Atlântico e, talvez, do mundo. Salvador, Portugal era o maior império à época e Salvador era o porto mais movimentado desse império. Então, algo como hoje pensarmos num porto holandês ou no porto, por exemplo, de Nova York ou de Hong Kong. Então, assim, vocês percebem aí a dinâmica, a riqueza que é o Império Português. Eu tive a oportunidade de visitar diversos desses lugares e, sempre que eu chegava lá, por exemplo, eu fui em Macau, em Malacca, e, sempre que eu chegava nesses lugares, eu ficava imaginando como é que os portugueses a 1.490, 1.500 chegaram nesses pontos, né, nas suas embarcações. Isso é algo realmente impressionante. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse, a forma como esse império português se constitui, uma forma dura, perversa, mas que, efetivamente, marca, né, a nossa cultura, o nosso jeito, e a gente precisa entender isso, principalmente aqui no recôncavo. Bom, eu tenho que explicar para vocês bem rápido, a ideia não é da aula de geologia, mas o formato do recôncavo e o formato, a Baía de Todos os Santos, tem uma relação com o que a gente chama de rift. Rift são essas, essas marcas geológicas, essas estrias geológicas, justamente da distensão entre os continentes, na separação dos continentes, pela tectônica de placas, eu tenho ali, então, essa península que Salvador se forma e uma linha de falha que sobe em direção aqui ao norte, a partir da Baía de Todos os Santos, tem muito a ver com fenômenos que ocorreram ainda na separação dos continentes. Por favor. Então, vocês vejam, nós temos aí uma semelhança óbvia entre os litorais da Baía e do Brasil e da África, então, essa separação deixa marcas e essas marcas se encontram de forma bem delineada, ainda hoje, na Baía de Todos os Santos, no Recôncavo, e a gente tem um desenho. Eu coloco isso para dizer para vocês que a gente tem uma diversidade de solos, justamente por um por um pacote de sedimentos variados, as vezes mais agilosos que dão origem aos solos vertisolos, as vezes mais arenosos que dão origem a solos latossolos, todo mundo sabe que eu sou especialista em solos, mas a ideia não é dar aula disso, mas mostrar de onde vem essa diversidade ambiental do Recôncavo. Então, assim, com essa diversidade e com essa tensão ainda na formação dos, diferenciação dos continentes, eu tenho muitas falhas tectônicas, muitas, essas falhas geram muitas fendas, muitos vazios que foram preenchidos de diferentes maneiras, em diferentes épocas, por esses sedimentos que vêm lá do centro do continente, pela erosão, e aí, como o caminho de tudo é o mar, inclusive das rochas, o solo é a rocha que caminha para o mar. Então, à medida que a rocha vai sendo deteriorada pela erosão, ela vai deixando um resto, que é o solo, uma parte mais solúvel vai embora, e aí, essas variações vão se segmentando aonde pode nesse caminho indo para o mar, e o Recôncavo é um lugar, é um ancoradouro de diversos desses depósitos, diferenciados, e isso dá uma variação impressionante, não é à toa que nós tivemos sempre missões das mais variadas partes do mundo para entender a geologia, a pedologia do Recôncavo. Aqui, também não precisam se preocupar com essas variações, mas eu só quero mostrar para vocês que justamente essa variação de cores mostra essa diversidade dos sedimentos, essa parte rosa é justamente o embasamento, embasamento cristalino, onde esses depósitos variados foram se acomodando, que vão dar origem de diferentes tipos de solos. pode seguir? Então, assim, eu tenho uma variação de solo impressionante nesse Recôncavo, então, em determinado ambiente eu tenho mais os maçapês, em outros eu tenho solos mais arenosos, em outros eu tenho solos de transição, então, assim, cada uma dessas variações acabaram, acaba sendo ocupada por uma determinada cultura, e isso tem muito a ver com a região que vem se formar nesse ponto aí. Esse foi o último estudo de solos que eu fiz, foi uma tese, justamente sobre os solos de Cruz das Almas, eu orientei hoje a professora Maria da Glória Figueiredo, uma diversidade impressionante de solos, mesmo em Cruz das Almas, que é um planalto tranquilo, nós temos essa diversidade de solos justamente por essas variações de depósitos diversos. Pode seguir? Então, assim, o recôncavo, vocês ouvem falar o tempo todo, sempre que estão assistindo o Jornal Nacional, o Record, todos esses jornais na parte climática, eles sempre se referem a um recôncavo. Do recôncavo para cima, do recôncavo para baixo, chove, não chove, o recôncavo é um lugar muito de repetiva transição climática, e isso é mais um fator. Então, quando a gente junta essa variação geológica de solos, de clima, isso também dá uma variação bacana do ponto de vista de vegetação, e tudo isso influencia na ocupação das terras pelos portugueses quando ele chega. E aí, gente, esse é o mapa do Arolo de Azevedo, em que ele já demonstra como é que foi a ocupação do recôncavo. Na parte norte aí de Cachoeira, na parte mais ali entre Salvador e Feira de Santana, você tem Cachoeira, Feira de Santana, Teodoro Sampaio, Alagoinhas, você tem uma área ali que é muito ocupada nas bordas da Bahia por berço de solos, ali você tem o plantio de cana de açúcar, nas partes mais altas de Cruz das Almas, de concessão de feira, você tem a ocupação com fumo, nas áreas brancas você tem uma agricultura que se instala ali desde o século XVII, uma área de agricultura camponesa, e aí você começa a criar um sistema que é muito interessante porque você tem um porto que é super movimentado, que precisa de madeira, precisa de pessoas para conserto de navio, precisa de alimentos nessa cidade portuária, você tem os engenhos com pessoas que foram escravizadas da África e que necessitam de alimentação para toda essa população, e aí você tem, então, nessas áreas brancas, a produção de animal e de agricultura para essas áreas. E na parte de cima, você tem o fumo que é usado muito, o tabaco, muito para trocas na África e na Europa. Então, você começa a ter um sistema que é impressionante e que é rapidamente espalhado já ali no século XVI, XVII. Uma área de cana-de-açúcar, uma área de fumo e uma área de agricultura camponesa para produzir alimentos para todas essas áreas especializadas e também para Salvador. Com isso, e a Bahia de Todos os Santos servindo de uma grande via, você tem a estrutura da primeira área urbana das Américas. Isso é algo formidável. Tem um texto de Gilberto Freire que ele diz que quando, nas 13 colônias, os colonos dormiam em cabanas, no recôncavo da Bahia já havia palácios. Então, assim, essa área se desenvolveu e é impressionante como ela se mantém nos séculos com essa estrutura e isso só se quebra com a descoberta de petróleo ali em 1950. Então, é uma área impressionante. Não é à toa que, volto a dizer, século XIX e XX, especialistas, estudiosos, naturalistas vinham estudar essa região e muitos diziam que ela era a região geográfica perfeita. Próximo. E aí você tem, de um lado, o desenho do Império Português e, nesse ponto aí, você tem o recôncavo quase que como uma capital ultramarina desse Império Português. Então, a gente passa a ter um papel efetivamente importante desde lá e isso tem consequências efetivas desde sempre. Então, o Haroldo de Azevedo, veja, em 1944, ele visita o recôncavo e ele diz assim, é uma região geográfica perfeita. O recôncavo baiano constitui-se, em última análise, uma interessantíssima área de atividade do geógrafo por ser essa área geográfica perfeita que começa justamente quando o Haroldo de Azevedo escreve esse texto, ela começa a se quebrar por conta da descoberta do petróleo. Pode seguir? Então, amigos, só para a gente ter uma ideia, Glotô, em 1789, ele estabelece alguns registros sobre o que seria o recôncavo e quando a gente vai ver, por exemplo, essa definição de recôncavo, a gente encontra ali um raio de 199 quilômetros, uma área de extensão de 974 quilômetros quadrados, englobando o que seria hoje 167 municípios pode passar. Essa foi um trabalho de conclusão de curso que ou Dari ou Dari e eu orientamos da estudante Karina e aí vocês vejam o tamanho que era o recôncavo em 1780, metade da Bahia. Eu lembro que quando eu vi esse mapa eu brinquei com o Dari. Já pensou, Dari, se o recôncavo ainda fosse desse tamanho? A quantidade de campos que a gente não ia abrir por aí, né? Então, assim, é impressionante o quanto que esse recôncavo era grande e a gente vai ver que aos poucos ele começa já ali em 1790 a 1800 até uma definição que é a região histórica que a gente se pronuncia até hoje. Pode seguir? Então, veja, Milton Santos esse texto aí de 1817 já e também em relação a Milton Santos em 1959 a gente tem uma consistência impressionante do que é o recôncavo desde 1800 até metade do século XX, né? Como essa área em torno da Bahia de Todos os Santos em torno aí de 11 mil quilômetros quadrados que envolve ali desde o norte de Camaçari a área litorana de Camaçari a Lagoinha a Esfera de Santana chegando até a fronteira com Valença englobando essa meia-lua aí de uma forma impressionante e é incrível a consistência dessa área pode seguir? Então, assim Costa Pinto Milton Santos e diversos outros autores colocam essa área e essa área se reproduz eu volto a dizer é impressionante a consistência histórica dessa região e das suas atividades econômicas culturais nesse período por favor então, assim o interessante é que quando você tem a descoberta do petróleo numa região mais próxima de Salvador você começa a ter uma separação essa região é capitária por Salvador é compreensível que seja que isso aconteça você tem a implantação do centro industrial de Alatu você tem a implantação a seguir do polo petroquímico e aí você tem uma separação que muitos autores inclusive o Antônio Rizzer por exemplo no livro A Cidade de Salvador ele fala do fim do recôncavo e efetivamente é o que há porque o recôncavo ele tem um fim do ponto de vista de região geográfica mas do ponto de vista de região histórica ele constitui-se algo muito interessante e ainda hoje até 2017 o recôncavo era uma área geográfica constituída como uma mesorregião de Salvador pode seguir? então assim hoje a gente tem três regiões geográficas no IBGE que envolvem o que a gente chamaria de partes do recôncavo que é a região de Salvador de Santo Antônio e de Feira de Santana mas eu acho que ainda pelo que a gente vai ver daqui para frente a gente tem uma consistência impressionante claro que a gente tem diversos outros fatores que diferenciaram essas regiões notadamente do ponto de vista econômico do ponto de vista de cidades polos mas justamente pelo tempo incrível que essa região manteve sua consistência geográfica você tem traços que persistem nesses subespaços não obstante o pragmatismo geográfico econômico social implique em outras divisões geográficas pode seguir? então assim eu gostaria de lembrar para vocês que essa é uma região que tem uma extraordinária permanência de vínculos por vários motivos é um subespaço que foi homogeneamente estabelecido e por longo tempo estável talvez tenha sido a área com maior estabilidade socioeconômica cultural das Américas Salvador e a Bahia de Todos os Santos servia como um polo que estabelecia de forma muito concreta essa estabilidade e que como diz Milton Santos ainda hoje você ainda tem uma iconografia que mantém a ideia de região através de uma noção de territorialidade porque os indivíduos de um pedaço desse território efetivamente se sentem ainda pertencendo a esse tronco comum que é o Recôncavo por isso que eu tenho muita preocupação quando a gente discute e nós do Recôncavo discutimos ah não eu tenho território do Recôncavo vale do Jiquirissá portal do Sertão e isso passa a ser uma verdade única sem a gente perceber que a gente sai desse tronco único e que foi esse tronco único que deu origem a por exemplo aquela que é hoje talvez a região brasileira região histórica brasileira mais bem servida de campos universitários eu tenho sete campos da UFRB eu tenho alguns campos da UNEB da UNEB da UFs do IF baiano então assim não considerar isso eu acho que empobrece o nosso projeto de universidade empobrece o nosso projeto de cidadania de sociedade eu acho uma pena que isso não seja considerado nos nossos projetos com a profundidade que isso deveria ocorrer bom e aí eu queria rapidamente depois desse desenho claro que a gente tem inúmeras inúmeras teses foi um desenho rápido sobre o que eu chamaria de perfil físico perfil cultural e construção histórica do recôncavo mas eu queria só trazer para vocês aqui o conceito de patrimônio mundial no Brasil isso é uma atribuição da Unesco reconhecida mundialmente a Unesco então atribui a sítios diversos esse esse título de patrimônio mundial e eu confesso para vocês que não conseguem entender porque o recôncavo ainda não é um patrimônio mundial como diversos outros que temos no Brasil e em outros lugares do mundo por favor então assim nós temos patrimônio mundiais cultural e material no recôncavo nós temos o samba de roda reconhecido como patrimônio cultural e material isso é uma vitória impressionante mas eu acho que a gente precisa caminhar para mais eu acho que se a gente não aproveitar esse momento da construção da ponte Salvador e Itaparica para que a gente constitua o recôncavo como um patrimônio da Unesco a gente vai perder o que a gente tem de tronco comum e eu acho que isso seria uma pena não apenas para o recôncavo ou para o FRB ou para o NEB o EFES IFES que ali estão mas para a humanidade perder esses traços que nós constituímos com tanta dureza com tanta resistência é algo é algo muito duro de perceber que isso está ocorrendo e não fazer pelo menos um apelo para que os homens e mulheres de boa vontade pensem nisso né então eu acho que a gente tem quando a gente pensa desde Nazaré das Farinhas passando por experiências de Santo Antônio de Amargosa de Cruz das Almas de Cachoeira São Félix Santo Amaro a gente tem um patrimônio que ao ser reconhecido como um patrimônio mundial facilita investimentos facilita o turismo facilita o apoio cultural e eu sonho muito com a possibilidade de que a gente chegue em 2023 com um projeto reconhecido pela Unesco do recôncavo como patrimônio da humanidade vou passar aí bem rápido para que vocês vejam diversas regiões do Brasil particularmente eu volto a dizer acho que o nosso Tejo é mais belo que o Tejo mas diversas regiões do Brasil como Ouro Preto Olinda própria Salvador pode continuar regiões de Minas Gerais Rio Grande do Sul Distrito Federal Brasília é patrimônio enfim diversas outras regiões diversos outros territórios possuem esse título pode passar mais um de patrimônio da humanidade e eu acho que o recôncavo é impressionante porque o recôncavo consegue ter no seu sítio de Nazaré a Santo Amário a São Francisco do Conde nós temos todos esses sítios num espaço que é efetivamente menor do que muitos municípios por exemplo do norte do centro-oeste 11 mil quilômetros quadrados isso nós temos vários municípios maiores que isso no Brasil então a gente tem tudo isso e é incrível como a gente não conseguiu ainda transformar essa região num patrimônio mundial reconhecido pela Unesco então gente essa é uma apresentação geral do que é o recôncavo a gente vai agora eu desculpa que a gente talvez tenha sido um pouco até chato mas eu acho que é importante que a gente deixe registrado essa diversidade social essa diversidade cultural essa diversidade ambiental que vai da geologia que vem do que vem do solo que vem do da vegetação da cultura do clima como uma área única né por isso eu volto a dizer a minha tese aqui é que o recôncavo ele não é apenas um rio da minha aldeia e por isso ele é mais bonito que o Tejo ele é mais bonito que o Tejo né eu não estou dizendo aqui que é é importante cantar o recôncavo porque pra gente ser universal isso é muito importante mas eu estou dizendo que o recôncavo traz em si um conteúdo de universalidade que não pode ser perdido e que está sendo perdido na nossa geração e a gente tem feito muito pouco pra que isso não ocorra e isso significa seguramente um prejuízo pra humanidade como um todo né Paulo você com a palavra agora pra continuar essas questões amigo Paulo a gente vai agora entrar um pouco na fala da história e o que nós estamos fazendo nessa oportunidade nessa quadra é iniciar a discussão da independência do Brasil ou seja nesse momento tão difícil que o país está passando não só pela crise sanitária mas pela crise política pela crise de liderança pela crise de governança que o país está passando nós temos pra frente a independência do Brasil pra ser discutida e isso não pode virar apenas uma parada militar um hastear de bandeira cantar um hino isso é necessário que a gente convoque todas essas universidades todas essas escolas a rede escolar os artistas os políticos para discutir onde tudo começou ou seja no dia 14 de junho de 1822 a Câmara de Vereadores de Santo Amaro da Purificação pediu uma universidade e pediu a independência do país no dia 25 de junho de 1822 a Câmara de Cachoeira decretou que o Brasil estaria em Cachoeira estava independente de Portugal então tudo começou no Recôncavo e tudo termina depois do 7 de setembro no 2 de julho em Salvador Recôncavo com as tropas que vinham do Recôncavo em lutas chegando na cidade do Salvador então assim a convocação a razão de acontecer isso que nós estamos fazendo agora discutir o Recôncavo que acabou de ser ameaçado a fábrica que ia se instaurar dentro da cidade de Santo Amaro depois de toda a experiência terrível que a cidade de Santo Amaro passou com a questão da poluição química do cândimo e do chumbo ia pegar um espaço que era da Universidade Federal do Recôncavo para construir mais uma fábrica química dentro da cidade queria aproveitar para parabenizar os vereadores que é muita responsabilidade de ser vereador de Santo Amaro porque o vereador que hoje senta naquela cadeira é a cadeira que sentaram os vereadores que deram início à independência do país então é muito importante a atitude que eles tomaram confirmando o terreno para a Universidade Federal do Recôncavo agora para começar essa discussão também da história a gente vai convidar aqui o professor Naumar de Almeida Filho e o professor Albino Rubim para dar um pouco para a gente trazer os nossos convidados para essa roda de conversa eu queria chamar o professor Naumar para a sua fala gostaria de fazer uma saudação especial à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia nesse momento que completa 15 anos aliás o tempo passa numa rapidez incrível e aí a gente consegue lembrar os momentos que foram significativos em todos esses processos nesse caso eu me lembro bem iniciando o reitorado da Universidade Federal da Bahia o ano era 2002 já e no final desse ano Paulo Gabriel o diretor da Escola de Agronomia desengaveta uma proposta que já se falava há muito tempo de criar uma universidade a partir do desmembramento dessa escola agrícola e aí começamos a amadurecer essa ideia e eu comecei a chamar reuniões do Conselho Universitário da Ufiba fora da sede fomos a primeira reunião do Consune feita no campus em Cruze das Almas fantástica e aí muita energia começou a se acumular e também muitas pessoas se entusiasmaram com a ideia e isso foi virando uma assim incrível eu me lembro que tivemos audiências públicas em todos os municípios do Recôncavo e até de fora do Recôncavo de repente o Recôncavo começou a querer ficar maior e a ideia foi crescendo tomando corpo e se tornando realidade algumas dessas audiências públicas mobilizaram municípios inteiros isso foi não crescendo a bancada parlamentar muito rapidamente se incorporou aliás eu lembro que a primeira reunião que nós fizemos com a bancada parlamentar logo depois que eu assumi o reitorado nós apresentamos o plano de trabalho da nova gestão da gestão que se iniciava e estava lá esse projeto essa proposta e é interessante que na mesma data um parlamentar entrou com um projeto de lei mesmo sabendo que não não teria consequência porque projetos de lei de criação de órgãos novos e que gerassem despesas em orçamento são prerrogativa até hoje são prerrogativa do executivo então esse parlamentar sabia que nem adiantaria isso mas fez e depois começamos a ter uma pequena corrida pela paternidade ou maternidade da UFRB mas foi uma fase realmente fantástica de mobilização participação popular e superpartidária isso é que é interessante o movimento terminou sendo um movimento de toda uma região e de todo o estado apesar de algumas críticas que apareceram Paulo lembra que éramos acusados de estar dilapidando o patrimônio da UFBA separando e outras histórias desse tipo mas eu acho que agora em retrospecto a gente avalia que é muito mais do que valeu a pena porque aí foi realmente o embrião de um movimento de interiorização das universidades brasileiras algumas foram ampliadas no ReUni mas a Federal do Recôncavo da Bahia teve essa essa primazia e com resultados realmente incríveis muito rápidos também Paulo se tornou o primeiro reitor reitor de implantação reitor eleito agora só para para completar estamos na expectativa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia além de ser a universidade mais inclusiva do Brasil chegou um momento que isso foi uma referência nacional é claro que depois outras vieram atrás e se tornaram tão inclusivas quanto mas também foi a universidade mais territorializada em função dessa luta pela sua implantação isso aprendemos muito então quando eu me tornei reitor da Federal do Sul da Bahia esse movimento de mobilização popular sabendo que é necessário essa sintonia com o território essa essa articulação com as forças vivas dos locais mas também com uma uma referência é global uma referência universal que é a referência das universidades foi sempre um guia para esse projeto e estamos na expectativa de do tema da inovação porque a universidade foi pensada foi concebida foi imaginada eu acho que a palavra imaginação é muito necessária nesse aspecto como uma universidade muito inovadora né inovadora sem departamentos com uma estrutura curricular muito aberta voltada a formação geral com modelos pedagógicos ativos inclusivos participativos emancipadores e com um assim um resgate de raízes culturais afro-brasileiras indígenas raízes culturais realmente da da nossa história quer dizer daquela história gostaríamos de ter tido e não essa história de colonização patriarcado segregação e escravismo que infelizmente fez parte do nosso passado mas estamos na expectativa das inovações serem assim a marca dessa instituição e nos 15 anos é uma adolescente então temos bastante tempo histórico para que essa instituição seja uma instituição reconvexa o convexo aliás essa metáfora é muito interessante porque o convexo é voltado para si mesmo e o reconvexo dá aquela volta a dupla volta então o voltar-se para si mesmo para que se abra ao mundo se abra a sociedade e construa a história então longa vida a Universidade Federal do Reconto Paulo um abraço e parabéns Obrigado nós vamos continuar a seguir com o Albino mas eu queria rapidamente lembrar de algumas histórias que eu considero fundamentais e que precisam de registro e esse é o momento para registrar Naumar esteve no Recôncavo mais vezes que todos os reitores da UFBA somálios desde que a escola de agronomia foi federalizada em 1968 seguindo somar todas as visitas de reitores de 68 até 2002 quando Naumar assumiu Naumar visitou mais do que todos somados isso é um dado impressionante mostra o compromisso do professor com a interiorização da educação superior na Bahia também uma coisa que eu achei muito bacana e a gente está falando da música de Caetano foi numa uma das audiências teve um teve um senhor que pediu a palavra e falou uma coisa que eu achei muito bacana maravilhosa demais ele falou algo como quem não amou a elegância sutil do reitor em homenagem a Naumar que visitava o interior pessoas que diziam eu aprendi na escola a usar o pronome de tratamento vossa magnificência e dizia que nunca usaria aquilo porque e hoje eu estou usando então foi um momento muito bacana acho que sem a liderança de Naumar eu podia contar e vou contar talvez a gente vai ter várias gravações sobre a UFRB sobre o repônca tem histórias impressionantes eu acho que o papel de Naumar nesse processo foi crucial ele foi inclusive pressionado porque nós não tínhamos muita força do ponto de vista de ser uma região econômica forte ter muitos deputados mas a gente tinha o apoio de Naumar então era muito evidente a pressão que o professor Naumar sofria de forças políticas para que ele apoiasse outros projetos mas ele foi assim profundamente leal com o projeto do Recôncavo com o projeto que a gente construiu e ele dizia eu apoio todas mas a primeira é a do Recôncavo então professor Naumar um abraço bem grande e eu repito aquilo que aquele senhor falou lá atrás não tenho escolha careta vou descartar quem não amou a elegância sutil do reitor um abraço Naumar o que a gente pode falar sobre o Recôncavo primeiro que o Recôncavo está na origem do Brasil o Recôncavo teve um papel fundamental na economia na criação de uma sociedade brasileira de uma civilização brasileira esse é um papel fundamental no Recôncavo nas cidades do Recôncavo na produção açucareira do Recôncavo todo esse esse mundo que vai constituir depois o Brasil e ser origem no Brasil o Recôncavo hoje tem uma cultura admirável uma cultura seja de grupos culturais como os grupos de samba de roda seja nomes fantásticos importantes da cultura brasileira como Caetano Betânia Matheus Aleluia Assis Valente Emmanuel Araújo Roberto Mendes para citar alguns então são inúmeros os personagens dos criadores a cultura criada no Recôncavo o Recôncavo é um celeiro de cultura um grande produtor de cultura não bastasse isso não bastasse o papel que o Recôncavo teve na criação da sociedade brasileira historicamente não bastasse o papel que tem hoje até hoje na cultura brasileira o Recôncavo tem um lugar de destaque no processo de independência do Brasil todo mundo acha que a independência muita gente não sabe que aconteceram lutas na independência do Brasil lutas na Bahia lutas na Amazônia lutas no Piauí lutas importantes se imagina que a independência foi aquele grito lá independência ou morte aquela visão paulista da independência mas não aconteceram lutas e lutas importantes na Bahia no Recôncavo da Bahia e o Recôncavo tem um papel fundamental na luta de independência do Brasil na Bahia porque as tropas portuguesas tomaram Salvador e a resistência se fez a partir do Recôncavo das cidades do Recôncavo elas tiveram um papel fundamental nesse processo de luta que durou quase um ano e que foi fundamental para consolidar a independência do país não bastasse tudo isso não bastasse esse papel cultural esse papel na origem da civilização brasileira esse papel na independência do Brasil e da Bahia não bastasse tudo isso nesse processo de luta pela independência as câmaras municipais em particular de Santa Amaro reivindicaram talvez pela primeira vez uma das primeiras reivindicações que o Brasil tenha uma universidade que se crie no Brasil uma universidade isso é uma coisa absolutamente inusitada num país que nunca teve universidade durante todo o período colonial diferente da América Espanhola um país que se tornou independente e continuou sem universidade e a universidade brasileira é uma universidade bastante tardia em termos mundiais é uma universidade apenas do século XX quando no mundo a universidade é algo milenar nós temos uma universidade que se torna agora centenária enquanto no mundo a universidade é uma instituição milenar então essa reivindicação importante que aconteceu no processo de luta pela independência para que no Brasil independente tivesse universidade eu acho que a universidade federal do Recôncavo da Bahia ela é um pouco é uma conquista ela é um pouco a realização desse desejo antigo desse desejo que estava enraizado na luta pela independência tão bem enraizado na luta pela independência então a UFRB é isso eu fico muito feliz que tenha participado enquanto professor enquanto diretor da faculdade de comunicação na época de todo o processo de discussão do projeto da UFRB da construção desse projeto que foi iniciativa muito importante da própria Universidade Federal da Bahia com apoio claro de setores políticos importantes setores políticos democráticos e progressistas e a gente tem hoje uma universidade que tem um papel fundamental no desenvolvimento do Recôncavo e ela é um universidade multicampo ela está em várias cidades do Recôncavo em Cachoeira está em Santa Mara o Cruz das Almas está em Amargosa está em Santo Antônio de Jesus e por aí vai quer dizer é uma universidade realmente que tem um papel importantíssimo hoje na Bahia e no Recôncavo da Bahia obrigado Albino Albino também foi um parceiro na verdade eu confesso para vocês que tive a oportunidade histórica de conviver nos conselhos universitários mais impressionantes que eu já vi em toda a minha carreira eu era presidido pelo professor Naumar professor Mesquita professor Albino professor Oswaldo Barreto enfim uma quantidade impressionante de de grandes nomes né que acompanharam de forma muito muito bacana todo esse processo o professor o professor Albino é responsável seguramente pela pela forte área de cultura que a UFRB tem nós dentre todas as universidades criadas esse é um dado importante nós buscamos romper inclusive uma recomendação do MEC e eu tomei alguns puxões de orelha por isso né no melhor sentido da expressão porque a UFRB teve um investimento muito grande em cursos da área de humanidades e ciências sociais e aquela época né o discurso do da engenharia das ciências duras também havia mas nós enfrentamos isso e eu acho que temos bons resultados hoje então professor Albino um abraço muito grande e a gente agradece profundamente essa sua contribuição e eu volto a dizer eu espero contar com o senhor no projeto de transformar o recôncavo em patrimônio mundial material e imaterial da Unesco um abraço grande professor Albino volta a palavra ao nosso querido Paula Paulo eu quero dizer também amigo que sua gana foi fundamental a sua a sua ousadia contagiante a sua liderança contagiante você eu lembro bastante que brincava muito disso você como diretor da escola de agronomia você vivia grande dificuldade você tinha um grande problema e certa vez você conversando com os professores com o conselho da escola e tudo você surpreendeu a todos dizendo que você ia transformar aquele grande problema que era a escola de agronomia num pequeno problema e todo mundo ficou esperando como como que vai fazer transformar num pequeno problema você falou porque nós vamos fundar a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia é impressionante a sua certeza de que tudo isso ia dar certo então meu amigo é um prazer muito grande sempre estar com você e construindo coisas junto com você bem para falar da coisa da dimensão cultural eu vou trazer para a roda essa roda de conversas um poema que embalou minha geração e que em cada casa de amigo que geralmente eram as primeiras casas as pessoas estavam saindo para morar nas primeiras casas tínhamos um pôster na parede com esse poema do grande amigo da Mário Cruz da Mário da Cruz um grande poeta que é o todo risco a possibilidade de arriscar é que nos faz homens voo perfeito no espaço que criamos ninguém decide sobre os passos que evitamos certeza de que somos pássaros e que voamos tristeza de que não vamos por medo dos caminhos esse poema Paulo eu trouxe ele para completar o que eu estava falando de você é o risco acredita no risco acredita na vontade da coisa ir para frente e que isso é muito importante o recôncavo é um território essencialmente produtor de cultura é território fundador do Brasil berço da nossa ancestralidade convive hoje com a mais contemporânea manifestação das artes e da comunicação do professor e artista Irson Heráclito aos cineastas da Rosa Filmes e todos que estão sendo formados pela universidade e que apitaram por viver e trabalhar no território do recôncavo e estão encantando o Brasil com suas produções o fato é que o recôncavo fala para a Bahia fala para o Brasil e onde o Brasil fala para o mundo nós escutamos o sotaque do recôncavo vamos chamar para conversa três pessoas com três depoimentos o Matheus Aleluia o músico Roberto Mendes músico e pesquisador os dois músicos e pesquisadores porque no recôncavo não dá para ser uma coisa só o cara é músico mas também é pesquisador ele é compositor mas ele é pesquisador porque ele vive num caldeirão onde tem que pesquisar porque são muitas as ferramentas e são muitas as indicações de caminhos e o historiador cachoeirano Cacau Nascimento vamos começar com o Matheus Aleluia que tem uma fala praticamente que é uma oração sobre o recôncavo com vocês Matheus Aleluia benção a seu Matheus recôncavo é a imagem do universo natureza dentro de um processo espontâneo de vida em que não há o gênero mas sim a magia da energia seja ela designada como luz a prové designá-la recôncavo é a irmandade de crenças que existem mesmo para aqueles que insistem em não reconhecer esta irmandade de credo recôncavo é a exclusão de festas religiosas nas suas mais variadas tendências nas suas mais variadas tendências mas todas importantes e sobretudo festas que definem o perfil existencial do povo do recôncavo como deixar de citar a festa da irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte em Cachoeira como deixar de citar a festa do Bembé de Santo Amaro como deixar de citar a festa de Nossa Senhora da Ajuda em Cachoeira e a festa de Nossa Senhora da Purificação em Santo Amaro que beleza a festa de São Bartolomeu de Amaragojipe a festa de Santo Antônio e de São Gonçalo de São Francisco do Conde e os nossos candomblés como deixar de citá-los pedra base lá na composição da agamassa que construiu e é encarregue de revitalizar num sempre contínuo a cultura da Bahia e a independência da Bahia como não falar do papel de São Francisco do Conde Santo Amaro Cachoeira e Maragujipe participação que deu os retoques finais que resultou no 2 de julho a festa do Caboclo a independência da Bahia que é a consolidação da independência do Brasil Recôncavo fez o sol raiar no 2 de junho de 1823 Recôncavo é a fé o Recôncavo é o Recôncavo está o Recôncavo sintetiza o espírito da Bahia de todos os deuses religiões santos inquices bodões orixás caboclos pretos velhos partindo da premissa que a cultura deriva do culto o Recôncavo é o culto que dá origem à cultura baiana temos todas as regiões distintas da Bahia apresentadas no Recôncavo no Recôncavo nós temos a cultura do sertão da Caatinga bem presente temos a cadência matreira do cidadão do Recôncavo tem uma forma de estar do litoral do Dendê no Recôncavo a forma de estar e o perfil comportamental do plantador de café de cacau também encontramos no Recôncavo o ser e viver boiadeiro com todos os seus mistérios e ciência natural também está presente no Recôncavo e no quesito viver Bahia em toda sua essência de espaço ímpar não podemos deixar de citar que no Recôncavo temos a excelência da religiosidade afro-barroca sustentada nos alicerces do autóctone do dono da terra o índio ocupante desta imensa Bahia antes da chegada dos portugueses e do africano Recôncavo é a imagem do universo natureza dentro de um processo espontâneo de vida em que não há o gênero mas sim a magia da energia seja ela designada como nos aprové designá-la Obrigado seu Mateus Muito obrigado quero dizer que Mateus Aleluia lançou nesse fim de semana o seu disco Olorum fazendo uma live através do Sesc onde só no canal dele tinham mais de 3 mil pessoas Mateus do Brasil inteiro todas as pessoas extasiadas com a sua live obrigado companheiro seu entidade um poeta uma presença um patrimônio do Recôncavo obrigado pela sua fala vamos ouvir Roberto Mendes Roberto fala pra gente e é isso eu sou santamarense cantado adoro santo amado adoro as tradições da minha terra e devo ser na memória dela chego até às vezes a pensar que nasci em 1557 na data que se trabalhou ou como as se trabalhou com o e sobre as suas tradições é muito importante falar que o santo brasileiro sai daqui por que sai daqui porque no meado do século o batuque de 200 anos se encontra com as violas machete de três quartos gerando um canto violado que se ata na senda em 1854 aos 22 anos de idade em 1876 vai pro Rio de Janeiro ela se é bestiliana amémio e mora no Rio de Janeiro e lá elas criam a casa das baianas famosas os baianas que lá encontram o chinguinha do Rio da Baiana e todos vão pra lá porque comeram a grande comida que elas faziam da Teste de Oadas e ele vira esse samba carioca famoso além do primeiro samba brasileiro ser gravado por um santa-marense Emmanuel Pedro dos Santos o baiano o primeiro disco gravado no Brasil e você vai imaginando que Santo Amaro está em todo primeiro lugar Santo Amaro ainda como vila em 1822 perde a independência do Brasil na ata de 14 de junho e perde a universidade brasileira e foi a última cidade a ter sua universidade e é bom falar com você Paulo sabendo que você brigou muito por isso e estou muito feliz em ser convidado para falar nisso aqui com você porque você foi o primeiro reitor também em santa-marense como eu e estou contente em poder ver essa possibilidade de falar com você nesse momento em que está essa confusão essa coisa boba que pode ser resolvida rapidamente basta que a fábrica que vem pra cá mesmo que não cabe dentro da cidade pra não acontecer o que aconteceu com a Presto Light que levou em Locobrath lá em 57 recebemos aqui Emmanuel Marques era o prefeito e recebemos isso aqui e deu o que deu a escória de chumbo acabou a cidade toda e até hoje pagamos a produção de cálho e chumbo no mundo terrível até hoje morre muito ali por isso e essa confusão a gente quer progresso quer fábrica que é tudo agora em outro lugar que não seja perto do rio que não seja perto da no lugar onde vai ser implantada a faculdade ainda o que já foi difícil demais chegar até aqui foi imagina a faculdade pra chegar até aqui demorou muito foi o último lugar foi o primeiro lugar a pedir faculdade pro Brasil onde melhor foi a última a receber ganhamos lutamos conseguimos o lugar não agora não eu acho até que falta um pouco de compreensão vamos pensar nisso e vamos fazer uma coisa vamos botar essa fábrica em outro lugar porque também as pessoas precisam trabalhar precisam de salário precisam de renda isso é muito bom agora logo ali em cima não deixa o terreno da universidade lá o futuro vai agradecer vamos lá Santa Mara é grande demais vamos lá Santa Mara vamos resolver e vamos ganhar essa brincadeira vamos ficar bem viva Santa Mara obrigado Roberto você que também faz esse samba em forma de oração o respeito que você tem de contemporaneizar toda essa questão do samba que traz João do Boi que traz toda essa cantoria essa expressão fortíssima que está nesse território obrigado Roberto apaixonado por Santo Amaro aquele cara que sai pra fazer um show onde quer que for mas só vai subir no palco não é com cachê pago ele só sobe no palco se tiver no bolso com passagem de volta para Santo Amaro valeu meu amigo Roberto vamos ouvir agora Cacau Nascimento o historiador Cacau Nascimento amigo conta pra gente um pouco dessa história Oi Paula deixa eu lhe responder aqui o Recôncavo Baiano é um é um território de aproximadamente 10 mil quilômetros quadrados dividido por zonas de produção o Recôncavo Açucareiro o Recôncavo Fumageiro o Recôncavo da Pesca o Recôncavo Pecuário o Recôncavo de produção de alimento e por aí vai nesse território também se inclui Salvador é Salvador e o seu Recôncavo que é o entorno da Baía de Todos os Santos isso isso do ponto de vista histórico é onde começa de fato é o local é o locus onde de fato começa o processo de colonização brasileira Salvador se constitui no maior porto da América Portuguesa até mais ou menos 1790 1808 com a abertura dos portos que se desloca esse porto se desloca para o Rio de Janeiro e o Rio Paraguaçu também o Rio Subaé e o Rio Jaguaripe eles foram caminhos para os primeiros garimpeiros dos primeiros aventureiros que penetraram chegaram seguiram para o interior brasileiro onde encontraram pedras preciosas Zoros Minas e por aí vai Salitre e por aí vai então essa zona ela é extremamente importante dentro do processo colonizador brasileiro e também onde desenvolveu onde desenvolveram os dois principais produtos da economia colonial que foi o açúcar o recontravo baiano a porção que corresponde que compreende Cachoeira São Francisco do Conde e Santo Amaro da Purificação foi onde desenvolveu o mais importante polo agro açucareiro da Bahia um dos mais importantes do Nordeste e no outro lado do Rio Paraguaçu desenvolveu o segundo produto mais importante da economia colonial que foi o tabaco então São Félix Muritiba Cruz das Almas São Antônio de Jesus Conceição da Feira São Gonçalo dos Campos incluindo também Feira de Santana e aí você faz um entorno né dessa zona continental do recontravo baiano que se entrelaçam um com o outro nessas zonas de produção então por conta disso é que o recontravo baiano absorveu a maior parte da população africana transportadas para o novo mundo para o Brasil para a Bahia para o trabalho escravo tanto nos engenhos de açúcar onde cada engenho necessitava de aproximadamente 150 250 250 pessoas escravizadas a zona do tabaco que era uma zona mais rarefeita do ponto de vista demográfico porque era um trabalho doméstico que não exigia muito a mão de obra intensa e numerosa e para o trabalho dentro da cidade nos portos no trabalho da cidade de Salvador onde a população escravizada era muito intensa desde o momento da chegada dos primeiros africanos para o trabalho escravos aqui até o fim da abolição da escravatura em 1888 então é evidente que esses africanos numerosos predominantemente majoritários aqui nessa região eles impusessem a sua cultura isso em vários momentos da chegada desses africanos porque a gente sabe que durante o tráfico escravo são 300 anos de tráfico escravo vieram africanos de várias localidades e cada um com as suas especificidades culturais línguas crenças modos de visões de mundo etos que aqui na medida em que eles iam chegando eles iam amalgamando essas culturas transformando no que nós chamamos hoje de cultura baiana ou um processo de jeje negoização baiana jeje negoização baiana porque além dos povos bantos lá do da África do sul da África Angola Congo e aquelas zonas pertencentes a essas duas localidades também os povos do sudeste africanos e do centro do sudeste ali na zona litorânea o Togo Gana Benin e a parte mais central a Nigéria eles eram respectivamente chamados de jeje e nagôs e aqui eles se juntam na criação de uma cultura de uma construção de uma nova identidade africana e nisso inclui o candomblé nisso inclui o samba de roda nisso inclui o nosso o etos do brasileiro o etos do baiano e tudo isso que nos caracteriza tudo isso que transforma a Bahia num centro cultural afro de cunho africano salvador numa Roma negra do ponto de vista afro religioso e o recôncavo baiano como a síntese de uma identidade nacional não é eu quem diz isso mas são sociólogos antropólogos de várias gerações passadas de algumas gerações passadas que o recôncavo baiano ele é uma síntese de uma identidade nacional isso que o Paulo eu vejo o Cacau falando e aí eu vejo esse homem de terreiro falando da história e aí eu imagino que é isso que nós queremos quer dizer é o recôncavo o recôncavo olhando e falando do recôncavo mas olhando e falando do mundo desse ponto de vista que é o recôncavo ou seja é a fala do recôncavo sobre o mundo o recôncavo tem autoridade e autonomia para falar do mundo não falar apenas só do recôncavo com você Paulo obrigado Paulo que bacana Matheus aleluia essa figura tão impressionante eu conheci Matheus quando ele volta da África a gente realizou algumas atividades é uma honra muito grande ter você aqui Matheus Roberto Mendes é sem palavras para falar de Roberto Mendes a bondade dele a presença dele buscando defender a UFRB eu acho Roberto que você deve a gente um hino quem sabe você não propõe um hino para o recôncavo um hino para as nossas universidades como um todo eu acho que a gente é algo que você faz tão bem e aí gente eu não tenho dúvidas de que essa contribuição de Cacau falando da história tem esse entrelaçamento do recôncavo físico cultural social essa história e a gente vai chegar com o título de doutor honoris causa a dona Dalva daqui a pouco enfim eu acho que recuperar esse sentido de recôncavo é algo fundamental a gente está começando apenas volto a dizer a gente está constituindo uma playlist sobre o recôncavo a gente teria várias outras contribuições Walter Fraga chegou a gravar o Willian mas aí a gente teve dificuldade porque ficou muito pesado e não tínhamos como fazer o transporte disso imediato pelos sistemas Sérgio Guerra Luciano Alain enfim várias pessoas ou daí falando com muito mais propriedade ou daí Vinhas Lelarco Vinhas Costa falando com muito mais propriedade sobre esses limites do recôncavo enfim mas hoje estamos começando esse debate sobre o recôncavo é algo que não acaba é impressionante a ausência de debate sobre o recôncavo seja nesse YouTube seja a rede social como um todo mas em revistas não se fala mais do recôncavo e eu acho que a gente não pode deixar que isso ocorra e colocaremos isso como algo estratégico nas nossas ações e exatamente por isso a gente não poderia deixar de falar um pouco de Dona Cano e aí eu vou a gente vai trazer algumas questões aqui eu como todos vocês sabem eu praticamente sou de Tadóvis Sampaio vivi ali desde seis, sete meses de idade assim o meu o meu padrasto que era de lá ele tinha uma relação desde sempre com a família Veloso porque trabalhava nos Correios agora que eu já não já não tenho essa inserção política eu posso falar com mais tranquilidade então assim e dessas vezes a gente a gente visitava Dona Cano eu era muito pequeno mas trabalhava ali nos Correios e morar em Santo Amaro sempre foi andar em Santo Amaro sempre foi uma coisa muito bacana eu inclusive tenho uma história eu lembro que a gente foi com foi para Santo Amaro passamos na casa de Dona Cano e tinha lá os filhos de Dona Cano eu não lembro lógico que eu não lembro quem era eu não sabia quem era a época e quando a gente volta para Tadóvis Sampaio a moça que trabalhava com a gente a entregada doméstica ela fazia com que a gente gostasse muito de Roberto Carlos de Vanderlei Cardoso de Jerry Adriani um Brasil efetivo do interior e aí a Elson que eu sei que você está me escutando e outras pessoas eu lembro e isso para mim é muito rico quando ela diz assim a Dona Cano tem filhos cantores mas ela bem que podia ser mãe de Vanderlei Cardoso é muito interessante porque morando no Recôncavo morando em Teodoro Sampaio eu tenho um profundo respeito por essa música apaixonada de Vanderlei Cardoso de Jerry Adriani e tudo mais não obstante com o tempo eu tenha me aproximado mais da da estética dos filhos de Dona Cano mas são histórias que eu tenho com essa com essa região e assim o depois de muitos anos de implantada a UFRB ela a gente vai esquecendo a presença de algumas pessoas e a Dona Cano teve uma teve uma importância impressionante na construção da UFRB só para a gente ter uma ideia o professor Nalmar ele ele tem algumas é é pela pela intensidade das suas ideias ele também desperta oposição e havia um pequeno grupo de conselheiros que no momento que a gente ia aprovar a separação da da escola da agronomia da UFBA eles avisaram para mim que esse grupo iria pedir vistas ao processo então a gente fez um grande movimento foram Clóvis Orlandinho Valmi né organizaram e nós lotamos o conselho universitário da UFBA e aí eu lembro que um professor muito meu amigo também ele disse assim Paulo eu só não vou pedir vistas para esse seu projeto não é por causa desse povo todo do Reconcavo não é porque eu não tenho coragem de fazer isso na frente de Dona Canoa então eu vou embora só que na hora da votação ele estava lá votando a favor da UFRB e aí eu brinquei com ele ele disse você está louco como é que eu não vou entrar para a história com um projeto como esse né então assim Dona Canoa ela teve esse papel de usar seus contatos ir para a mídia mesmo e olha que a gente está falando de alguém que já tinha perto de completar 100 anos né então assim há quem diga que ah não a escola de agronomia é um bom motivo é o Reúne ia construir a UFRB não sei eu acho que sem algumas figuras estratégicas e Dona Canoa precisa ser ressaltada não seria possível que a gente talvez conquistasse uma universidade com tanta intensidade então assim eu quero quero fazer esse agradecimento aqui o Rodrigo Veloso também ia ia fazer uma gravação para hoje mas não foi possível mas eu volto a dizer essa gravação será feita e ficará aqui na playlist também né alguém já disse que Dona Canoa é a é a maior obra-prima da família Veloso e olha que num lugar numa família que gera tantas obras-primas ser a principal obra-prima é algo prazeroso demais é algo ter convivido com ela ter conseguido é desfrutar de alguns momentos com ela por último eu quero lembrar um fato né que me impressiona muito porque quando ela estava ali mais de 100 anos já o pessoal de Santo Amaro me leva para uma reunião com ela porque para que a gente insistisse na construção do campo de Santo Amaro e a gente começa a conversar e ela diz assim eu vou cobrar de Lula meu filho né eu vou cobrar de Lula porque Lula é meu amigo e aí depois de muito tempo conversando com ela né alguns minutos eu preocupado dela estar cansada aí vem Rodrigo e diz assim ó minha mãe que pena que a gente não gravou a sua conversa com o reitor porque a gente podia ter deixado isso registrado aí ela virou e disse assim ué por que não grava agora vamos gravar agora eu lembro de tudo que eu falei você lembra reitor né e eu estou falando de alguém com mais de 100 anos né nesse momento né então assim eu não tenho dúvidas de que a Dona Canó representou muito do Reconcavo representou muito dessa forma simples né de revelar o óbvio né e eu não tenho dúvidas de que agradecer a ela nesse momento por tudo que ela fez com o Reconcavo né ela ela reinventa também o Reconcavo né eu acho que que é muito importante obrigado Dona Canó obrigado a família família Veloso obrigado Rodrigo né que está sempre em luta Rodrigo ontem estava acompanhando em detalhes a votação em 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 eu não tenho dúvidas que é uma uma loucura né pensar em construir uma uma fábrica num terreno como aquele mas lógico que a gente também precisa pensar que a a nossa talvez o nosso afastamento do Reconcavo é de brechas a ações como essas né então eu acho que a gente precisa aproveitar inclusive essa crise para repensar é muito do que do que nós e aí eu digo intelectuais como um todo não estou falando apenas da UFRB volto a dizer que o Reconcavo tem o NEB o Reconcavo tem o UFRB que é a mais bem instalada ali mas tem a Unilab tem IFBA a gente precisa pensar numa estrutura do Reconcavo né então assim eu 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 espero que Dona Canô né nos ilumine aí pelo pelo por todo o sempre né que afinal de contas aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos não por ser exótico mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio obrigado Dona Canô obrigado a família Veloso Paula com você meu amigo não complementar essa coisa de Dona Canô Paulo você está com o seu microfone ligado ok ela sabia o papel que ela representava ela juntava a força de Betânia ela juntava a força de Caetano mas ela não andava a reboque dele ela era como ela era o ser superior e ela usava aquilo e ela usava para o bem das coisas acontecerem e com energia fantástica né eu fui algumas vezes a festa de 14 de junho em Santa Mara e ela estava servindo o café da manhã às 5 horas da manhã em todas as atividades durante o dia e às 22 horas quando eu olhei na Câmara de Vereadores na sessão da Câmara de Vereadores 10 horas da noite estava Dona Canô presente na sessão da Câmara de Vereadores então era uma presença muito constante por isso ela está presente até agora porque ela marcou em todos os lugares quando eu era diretor do Instituto de Radiodifusão do IDEB ela me ligava pessoalmente para a Tratada Filarmônica de Santo Amaro então ela tinha e ela fazia com que as coisas acontecessem porque ela tinha a simplicidade que é a cara desse recôncavo ela encarnava aquelas senhoras do recôncavo todas elas e ela tinha autoridade para falar e ousadia para falar ela não tinha rabo preso ela tinha autoridade para falar então isso é muito bacana então assim um beijo para a Mabel com sua poesia que estará em próximas Jota Belou vamos fazer várias lives pessoal vocês não estão entendendo essa é apenas a primeira live sobre o recôncavo dessa trajetória que nós estamos fazendo até 2023 porque nós temos que discutir a história só a história discutir também só o solo que Paulo Gabriel não vai deixar de fazer uma live só de solo trazendo os geólogos trazendo os agricultores familiares trazendo os empreendimentos que trabalham com o solo do recôncavo vamos fazer da arte da cultura da fé então vamos trabalhar o recôncavo com muita profundidade nesse período eu queria agora voltar para vamos assistir o vídeo o depoimento de Clóvis Ezequiel e de Karine Araújo que Karine é uma produtora que estuda no UFRB mas é uma produtora cultural antes de entrar na UFRB quando nós estávamos fazendo aquele curso no terreiro cultural a ONG que Luca Chueira era o coordenador Karine já era produtora cultural atuou no cinema baiano em festivais de cinema continua como produção cultural em Salvador e nessa área do recôncavo e está nesse momento de pandemia fazendo também uma ação de ajuda a artistas e ela vai falar sobre isso então vamos ver Clóvis Ezequiel e logo depois Karine Araújo meu nome é Karine Araújo eu sou produtora cultural e jornalista estudante de cinema pela UFRB e vim aqui para parabenizar a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia por seus 15 anos isso me faz lembrar da luta que foi trazer a universidade para a cachoeira da alegria que foi vê-la sendo inaugurada e de culto essa universidade trouxe impacto para a região né trabalhar com cultura no Recôncavo é perceber essa ebulição esse caldeirão cultural que mistura reggae com samba de roda com bumba meu boi com boa morte com licor com manifestações culturais e festas populares é perceber tudo isso e valorizar porque ela é feita por cada um de nós o melhor do Recôncavo é sem dúvida o povo que o compõe então é nesse momento de pandemia que nós aproveitamos para nos solidarizarmos com os agentes da cultura popular tradicional do Recôncavo e promover através da ONG Casa de Barro uma ação de educação e solidariedade em que você também pode participar a sua doação é muito importante para manter viva essas tradições o auxílio a essas famílias que estão desamparadas justamente por terem visto todo o seu trabalho ser paralisado de repente e cada doação é bem-vinda para que a gente consiga manter viva essas pessoas que que produzem essas memórias esses saberes e fazeres e para que a gente em 2021 possa estar junto comemorando com a velha e boa aglomeração que a gente tem direito obrigado Carine eu acho que agora o professor Paulo Gabriel vai falar um pouco da UFRB e convidar umas pessoas para falar também né Paulo vamos ouvir agora Cláudio Ezequiel Valmi Cabé e aí depois eu volto para a gente falar um pouquinho sobre essa luta e lembrar de umas figuras muito bacanas que tem que ser lembrada o tempo todo um abraço professor Paulo Gabriel todos que participam desta live em homenagem à nossa UFRB dizer que é uma memória bastante gratificante poder a gente está sempre lembrando os passos né dessa construção dessa nossa universidade né o Recôncavo com seu pluralismo sua diversidade sua história seu povo né merecia uma universidade com a grandiosidade que é o UFRB e lá atrás né sabemos que é o sonho de muitos mas que começa mesmo é a ganhar contornos a partir de 2003 e aí vem todo 2004 meados de 2005 aquela mobilização que levou a sua a fundação a sua criação universidade né sentimentos de toda a população principalmente na necessidade de ampliar o acesso ao ensino superior como ferramenta de promoção né de inclusão principalmente para a juventude né para os filhos da classe trabalhadores para aqueles que sempre estiveram à margem né ou tiveram oportunidades negadas então movimento pela UFRB tem esse protagonismo né sabemos das várias lideranças políticas em todas as esferas locais estadual nacional mas principalmente o presidente Lula né e o senador Wagner aqui na Bahia papel fundamental de tantas outras lideranças mas a grande digital dessa universidade é do povo do reponto né o povo tomou para si conseguindo agregar várias pessoas várias representações lideranças de todas as matrizes e isso contribuiu para que a força né é chegasse ao congresso chegasse à presidência da república né movimentos dentro e fora da própria Ufiba da qual a UFRB é originária da escola de de agronomia então realmente foi um algo histórico que o povo do reponto pode se arrulhar e pode chamar de seu né algo que ia chamar de seu que é a Universidade Federal do reponto hoje né é uma realidade temos muitos profissionais aí já prestando serviço contribuindo demais com as comunidades né para além da fronteira ou seja a universidade promovendo desenvolvimento científico econômico social e cultural né a vida do do repôncavo do povo do repôncavo hoje é outra com a nossa UFRB então é um sonho que sonhado junto virou realidade né é parabéns a UFRB vida longa a todos aqueles que assim como eu contribuíram vivenciaram né é e testemunharam o nascimento dessa grande universidade inclusiva que promove realmente oportunidades para o povo do recôncavo e de todos aqueles que por aqui passam grande abraço 15 anos parece que foi ontem que a nossa UFRB está debutando não tem como falar da UFRB não falar das pessoas lembrar das audiências públicas que fizemos as várias audiências públicas que fizemos mostrando mais uma vez de que governo é com feijão repressão e aí a UFRB é uma realidade não dá para não falar de Paulo Gabriel nosso primeiro reitor e seu trabalho incansável de trazer a UFRB para o recôncavo hoje a gente tem orgulho de ter um amargausense reitor da universidade professor Fábio Josué é uma história bonita da união do recôncavo em busca de um objetivo e com resultado fantástico não vou deixar de falar do centro de formação de professores do meu pedacinho de Brasil de Amargosa pessoas que tiveram diretamente envolvidas o ex-ministro Waldir Pires o determinante ele que tinha sonhado lá em 62 e o MEC chegou a adquirir um terreno em Amargosa para fazer um centro de formação de professores e resgatamos para a nossa cidade não dá para esquecer do nosso professor Raul Almanto apresentando a sociedade civil organizada e de forma determinada trabalhou para a gente trazer essa universidade o professor Enini é dona do terreno onde eu funciono no centro de formação de professores e quando fomos negociar com a professora Enini ela dizia que foi herança do pai que ela queria uma causa bonita para o terreno que não queria vender e trocar meramente do dinheiro e facilitou a aquisição do terreno a escola pública que nós cedemos para a universidade para que ela tivesse já começasse a funcionar não dá para não falar dos nossos professores principalmente aqueles que vieram para Amargosa que adotaram Amargosa que moram em Amargosa que constituíram família Amargosa e que são importantes para resgatar a história da educação na Bahia imaginar que levamos mais de 500 anos com apenas uma universidade federal e eu acho que a Universidade Federal do Reconto da Bahia tem uma simbologia fantástica para o Reconto uma atua que ela é a universidade mais negra mais bonita do Brasil parabéns a nossa querida UFRB caros amigos falar da UFRB é falar de esperança é falar de reparação é falar de amor a criação da Universidade Federal do Reconto foi muito importante para o desenvolvimento da nossa Bahia Santo Amaro agradece o empenho do nosso reitor Paulo Gabriel Nassif pela condução da implantação do nosso nosso campus em nossa cidade me recordo bem numa reunião que nós fizemos com ele que ele colocou para o grupo de Santo Amaro que para a Universidade de Santo Amaro era necessário uma força política e nós saímos daquela reunião com esse entendimento e conseguimos graças a Deus não podemos esquecer o empenho do nosso digno vereadores que fizeram a ata de 14 de junho de 1822 que naquela época eles exigiam uma universidade para o Brasil e naquela época já exigiam a independência do Brasil os bravos santamarenses nós somos gratos a vocês não podemos esquecer a nossa grande matriarca dona Cano Veroso que se empenhou bastante para que essa universidade fosse em Santo Amaro comparecendo a inauguração do campus Cachoeira para entregar em mãos ao presidente Lula o pedido o sonho de todos os santamarenses quero aproveitar a oportunidade para agradecer os vereadores que na sessão histórica de ontem da nossa cidade votaram a favor da manutenção da universidade em nossa cidade no terreno que funcionou a siderúrgica Tazã esse terreno onde será implantado a fábrica a usina de sonho de todos os santamarenses que é a nossa UFRB nesse momento gostaria de congratularizar com todos os santamarenses que apoiam a educação viva a universidade federal do recôncavo UFRB para estar no recôncavo tem que estar em Santo Amaro Olá ei a Carine a Clóvis Ezequiel o Valmi o Valmi que foi prefeito 8 anos de Amargosa ele era vereador eu lembro que nesse processo de conquista da UFRB tem um fato muito interessante a gente teve uma eu ainda era diretor da escola de agronomia ele teve uma teve uma festa lá em Amargosa e eu fui porque precisávamos falar sobre a universidade saímos ali por volta de duas horas da manhã de Amargosa porque tinha trabalho no outro dia já e aí o motorista que hoje ele já está aposentado figura bacana não vamos entrar no nome e aí de repente ele me acorda e diz professor estamos sendo assaltados e realmente na estrada tinha dois carros com armas de tudo caralho e aí ele acendeu a luz descemos rendidos e aí ele grita de lá o diretor da escola de agronomia é ele eu só sou o motorista aí os os bandidos olharam pro carro viram que tinha era carro federal e disseram vão embora vão embora nós fomos calados até cruz das almas e na entrada de cruz das almas esse rapaz vira pra mim e diz assim professor o senhor viu como eu tenho presença de espírito livrei a gente falando que o senhor era o diretor da escola de agronomia então são muitas histórias foram lutas impressionantes eu lembro que muitas vezes a gente ia claro o Maumar participou de muitas audiências dez audiências mas eu tinha que ir preparar e uma vez duas três foi um esforço muito grande pra gente mobilizar e aí eu não posso esquecer de lembrar de prefeito orlandinho de cruz das almas vamos convidar ele pra vir aqui conversar com a gente a taliba carlinhos martiniano lá de valença a da ilton né que na época era estudante mas que já nos gava mobilizar cláudio dita perolá tafarel cabeção enfim um monte de gente que lutou de forma insistente pela pela UFRB ressaltando o tempo todo o papel que aquela universidade teria que ter nessa reconfiguração do recôncavo nesse projeto de recôncavo né então assim volto a dizer eu acho que esse território de identidade é importante é um conceito primordial mas a forma como ele se estabelece sem considerar essa raiz que que parte do recôncavo não me parece muito é um pensamento de milton santos né eu acho que a gente precisaria recuperar essa esse conceito tronco do recôncavo como um lugar estratégico e crucial inclusive pra gente debater a cabelo campos de santo amaro a gente precisa eu fiquei super orgulhoso de ver Caetano Veloso diversas outras manifestações pra que o terreno seja nosso mas eu acho que a gente precisaria ter ousadia de pedir apoio a Caetano pra que a gente por exemplo fosse a França eu tenho muito eu gosto muito de ver o presidente francês Macron falando da Amazônia mas ele precisa lembrar que foi uma empresa francesa que contaminou santo amaro né e eu lembro que comecei inclusive com diplomatas franceses sobre isso a gente precisa mobilizar né pra além do recôncavo usando o recôncavo eu acho que a gente usa pouco né pra que a gente tenha o tamanho que é nossas instituições todas que estão no recôncavo o UFRB o NER todas elas né podem ter em torno de um projeto como esse então foi algo muito bacana a Clóvis enfim eu lembro que no início da UFRB da luta pela UFRB tinha um meio que uma disputazinha entre o hospital regional e o projeto de UFRB porque tinha gente que dizia como é que nós vamos abrir mão de ter um hospital pra lutar por um sonho de uma universidade que tá aí desde 1822 não tem cabimento isso temos que lutar pelo hospital e eu lembro de Clóvis né Ezequiel e outros dizendo olha esse hospital que você tá defendendo vai ser um hospital universitário da nossa grande universidade né então assim é necessário pensar longe pra que a gente possa conquistar coisas e eu acho que esse exemplo do povo do Recôncavo né um povo do Recôncavo que inclusive foi construiu a UFRB e que hoje participa inclusive pouco dela e eu acho que a gente mas que precisam ser ouvidos né porque foram pessoas impressionantes pra que a gente chegasse até aqui então um abraço eu queria citar todos os nomes eu volto a dizer essa é a primeira primeira atividade que a gente tem seguramente esse é um canal ainda muito pequeno muito pessoal mas que a gente tá construindo a partir do Instituto Tudo Educa um projeto de longo prazo né pra que a gente possa efetivamente dar uma contribuição concreta a educação da Bahia do Brasil e eu acho que pensar o Recôncavo tem tudo a ver com isso certo então obrigado a todos vocês por tudo que nós conquistamos eu eu gostaria agora de ouvir um pouco né de Paulo Minguês de Anis Aris e algumas outras pessoas pra que a gente entre um pouquinho aí sim rapidamente sobre a UFRB porque a ideia aqui é muito falar muito mais do Recôncavo dando esse presente né na verdade essa live é uma forma de presentear a nossa universidade deixando esse registro aqui então o que a gente tá fazendo aqui é empacotando um presente vocês estão acompanhando esse processo de empacotar o presente e isso vai estar disponibilizado na playlist do Recôncavo como presente eterno pra nossa universidade claro que outros depoimentos outras questões vão chegar aí vamos ouvir um pouquinho Paulo Minguês como são muitas as Bahias processos civilizatórios distintos um tecido antropológico bastante diverso quando falamos de cultura baiana regra geral estamos nos referindo a cultura ao corpo de cultura que se constituiu entre a cidade da Bahia batizada de Salvador e as terras à volta das águas da sua majestosa Bahia de todos os santos o Recôncavo o Recôncavo das terras gordas das colinas suaves das aguadas dos caudais como lhe descreveu mais atrás mestre Tales de Azevedo o Recôncavo das lutas históricas pela independência e o Recôncavo que contemporaneamente recebeu com alegria imensa de todos os baianos a segunda instituição federal de ensino superior a minha queridíssima Universidade Federal do Recôncavo da Bahia tem o orgulho de ter pertencido ao seu primeiro corpo de professores e que hoje faz 15 anos viva a Bahia viva o Recôncavo viva a Universidade Federal do Recôncavo Olá gente eu sou Aris Munique filha de Santo Amaro estudante de medicina do FRB e venham com muita alegria celebrar os 15 anos da nossa universidade essa universidade que é fruto das lutas dos movimentos sociais que clamavam por uma universidade aqui no nosso território e aí revisitando a minha memória eu consigo lembrar das faixas espalhadas por Santo Amaro dizendo que para ser do Recôncavo tinha que estar na tinha que estar em Santo Amaro né que foi inclusive quando eu conheci o FRB foi meu encontro com o FRB e a construção de possibilidades de estar em uma universidade perto de casa dentro do meu território de identidade e o quanto isso foi importante na minha vida eu acho que a interiorização do ensino superior ela cumpri muito esse papel de trazer o ensino superior para perto da vida das pessoas né não mais se concentrar na capital né permitir que outras famílias outras pessoas comecem a sonhar e a solidificar o sonho de um ensino superior então falo isso com muita alegria eu acho que a UFRB é uma universidade muito potente pedagogicamente falando né eu acho que mais do que estar no Recôncavo a UFRB forma para o Recôncavo e aí quando a gente aprende perspectiva do cuidado né no nosso curso a gente aprende perspectiva do cuidado dentro da nossa realidade dentro da realidade do Recôncavo da vida das pessoas do Recôncavo né quando a gente é traz o debate de saúde da população negra quando a gente traz o debate de saúde da população trans isso é se aproximar da vida das pessoas então eu acho que a UFRB cumpre um papel de transformação social né muito importante e além disso eu acho que a UFRB ela tem a cara do Recôncavo né quando eu entro na minha turma de medicina que é um curso historicamente elitizado eu consigo ver a pluralidade né eu consigo ver outros colegas como eu assim como eu também consigo ver a pluralidade dentro do corpo docente e eu acho que esse é o grande diferencial da universidade que bom te ouvir eu fiquei encantado né quando quando ouvi o seu vídeo é um abraço muito grande ali estudante de medicina da UFRB daquele que eu não tenho dúvidas que é o melhor projeto de medicina do curso de medicina do Brasil esse curso foi concebido aí pelas pelas mãos do professor Naumar participação da professora Luciana lá atrás claro que hoje nós temos mudanças grandes né um curso em ciclo mas um orgulho enorme ter construído um projeto dessa natureza que bom ter vocês aqui né que bom estar empacotando esse projeto esse presente para para a nossa universidade em forma de recôncavo né e aí eu quero trazer assim gente para vocês terem uma ideia Miguel Paulo Miguel foi foi ministro do governo revolucionário de Moçambique né e ele estava na primeira leva de professores da UFRB Luiz Nova ex-deputado estadual né que eu ouvia de longe com profunda admiração primeiro professor da leva da UFRB eu como reitor recebia aquelas pessoas e olhava maravilhado né aquilo que nascia a nossa frente e eu lembro que Paulo Miguel e Luiz Nova logo que eles chegaram a gente conversava muito e eles me disseram uma coisa que me marcou até hoje eu não sei qual dos dois né mas alguém me disse assim olha sem o recôncavo a gente vira uma universidade perdida no fundo da Bahia e aí Paulo Miguel e Luiz Nova trouxeram um projeto da gente criar uma agência de desenvolvimento cultural do recôncavo como um órgão suplementar um órgão complementar da UFRB e a gente construiu esse projeto foi pedido cargos CD's FG's a gente desenhou esse projeto Paulo Miguel ajudou a gente a articular isso em Brasília a UIFAM o Ministério da Cultura diversos intelectuais fizeram peso né pra que esse projeto ocorresse e a gente falava tanto desse projeto por conta de Cachoeira por conta de Santa Mara essa espécie de agência de desenvolvimento do recôncavo um instituto de estudos avançados do recôncavo mas com uma ação executiva de articular todo aquele saber projetos e tudo mais e a gente escreveu esse projeto né vocês imaginam Luiz Nova e Paulo Miguel escreveram a gente caminhou pro MEC isso já em 2009 e aí todo ano a gente batia batia cobrava e de tanto a gente cobrar lá no final de 2014 eu acho é final de 2014 o MEC me chama e autoriza né no bojo de algumas aprovações de projetos na UFRB eu lembro de Adriana falando né Adriana Rigor que era a diretora de expulsão dizendo ó de tanto vocês pedirem nós vamos liberar a estrutura dessa dessa agência de desenvolvimento que vocês estão chamando espero que isso dê certo lá no recôncavo o recôncavo merece isso mas aí é aquela coisa né no serviço público você tem que ter a ideia você tem que ter a luta política mas tem que ter o time também né infelizmente isso já ocorreu no final do meu mandato a gente não pode levar esse projeto em frente mas assim Paulo Miguez Luiz Nova é uma honra muito grande ter vocês não sabem o orgulho que eu tinha e o a responsabilidade né eu sempre me colocava sempre no sentido ético moral de de cobrança né por estar liderando uma universidade com figuras como vocês então muitíssimo obrigado e vamos continuar a gente já está chegando ao final agora do nosso é da nossa noite nós vamos ter mais uma surpresazinha agora é uma parte bacana que a gente vai falar de Dona Daua e depois a gente segue para o encerramento certo um abraço bem grande para todo mundo vamos lá amigo o meu nome é Anny Manuela Freitas sou da cidade de Cachoeira sou filha neta sambadeira de Donalva e especialista em gestão e políticas culturais pela UFRB Campo Secult de Santo Amaro eu agradeço ao Instituto Tudo Educa pelo convite em participar desta transmissão né em homenagem ao Recôncavo Baiano Recôncavo terra de cantos em cantos território indígena e africano axé sagrado axé que vem dos batuntes do terreiro de candomblé terra marcada por sofrimentos que em busca de amenizar o trabalho escravizado e as saudades a cultura marcou e marca presença as filhas de orixás se juntaram contra a escravidão e até hoje cantam ó Maria ó mãe minha salvadora de orixão para as pátrias celestiais aos vossos pés estamos nós hoje entoando em alta voz ó Maria ó mãe de Deus orai rogai rogai por nós orai rogai rogai por nós essa cantiga faz parte das celebrações da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte onde tem como juíza perpétua Dona Dazinha que hoje reside na cidade de Moritiba Boa noite me chamo Diana Kelly é um prazer muito grande fazer parte desse trabalho dessa homenagem ao FRB essa instituição que permite que possibilita estudos serem desenvolvidos uma valorização maior do recôncavo esse lugar lindo esse lugar encantador e eu escolhi trazer dois dos textos algumas produções literárias uma é um poema que foi publicado no meu livro mais recente que foi publicado agora na quarentena é um e-book e o título do livro é Os Pés Os Caminhos e as Lírias das Marias e o poema escolhido foi Narrações de Ensino 1 nas margens do Rio Paraguaçu nasceu Dalva era negra com cabelos encrespados logo virou moça sangue entre as pernas e a coragem nas mãos sua relação dentro de casa era grotesca não era aceita não era eleita como filha desejada Dalva foi forte esperta ouviu conselhos e buscou sua sorte saiu de casa achou abrigo nos cantos do recôncavo e pouco a pouco confirmava que seus que para seus antepassados não era benquista negros como Dalva ouvinham resquícios do negro como escravo carne boa animal de carga para os usos dos senhores endinheirados ou doutores desumanizados Dalva em si mesma arrebentou correntes no grito nas garras descendentes através de cada matrícula na escola dos seus descendentes falo de Dalva como muitas das Dalvas muitas são as Dalvas que acreditam que o estudo em si é uma oportunidade é o caminho talvez o único para crescer para se desfazer dessas mazelas um outro é o conto escolhido que também é ambientado em cachoeira está no livro Contas Marias e é chamado de Gotas de Clarice 1999 e Clarice acabara de completar 23 anos tinha os olhos verdes pele sarmenta e os cabelos ondulados andava nas ruas era andante era perseverante todos os domingos às 7 e 45 Clarice as margens do Paraguaçu no cais de cachoeira e olhava por 20 minutos as cores das águas a passagem ao redor e segurava a barra da saio com bastante força parecia querer arrancar uma dor por 5 minutos cirurgicamente Clarice dividia as semanas pelos domingos à beira do cais à margem de qualquer explicação convincente do ato de ir olhar as águas e segurar as saias era 16 de maio de 2004 7 e 55 Clarice chegou com uma bolsa amarela olhos lacrimejantes e saia rodada de repente abriu o zíper da bolsa juntamente com suas emoções foi jogando ao mar cada bilhete cada letra cada sentido dos versos escritos por Carlos um marinheiro convencido de que o cais era um lugar de corpos em promessas e Clarice fora a ancora mais segura o seu corpo mais receptivo e como as Clarices tantas também são as Clarices que as gotas que as gotas daqui não sejam gotas de tristeza mas sejam gotas de novas histórias sejam gotas de esperança para tempo de pandemia que sejam gotas de esperança para mais construção de saber que sejam gotas de esperança para valorizar ainda mais esse recôncavo que graças a Deus tem sido explorado por meio dos estudos por meio das divulgações por meio desse amor por meio do olhar de cada pesquisador poeta de cada pessoa que enxerga a beleza nas ladeiras a beleza nos estudos na beleza das pessoas que compõem essa linda história então que bom ouvir vocês acho que poesia a música é algo presente no recôncavo presente em tudo que a gente faz e aí esse nosso desafio eu não tenho dúvidas de que como a gente conduzir um país com essa diversidade impressionante que possui lembro de o Brasil possui a maior diversidade de povos indígenas de todas as Américas são 305 povos 275 línguas nós temos o que eu lembro que o Biratane Castro dizia que era o pan-africanismo antes da África porque principalmente aqui no recôncavo a chegada de povos que foram trazidos para a escravidão aqui povos de diferentes nações estabelecia a necessidade de um contato entre eles e isso levou a construção de símbolos de processos de reconhecimento que a gente não conhece bem até hoje então assim como a gente associar a construção de um país em que essa diversidade seja respeitada e seja transformada em riqueza e não em justiça eu acho que essa é a grande pergunta que uma universidade brasileira precisa buscar responder ainda mais ela estando no recôncavo então assim tem um momento que eu considero muito muito importante nessa busca da UFRB se entender do recôncavo se encontrar que é justamente o momento em que a UFRB entrega o seu primeiro título de doutor Honora Escausa e a gente entrega Dona Dau a do samba foi um momento de profunda emoção e eu peço a vocês que a gente veja acompanhe em poucos minutos como é que foi essa cerimônia de acordo com as leis da República Federativa do Brasil e com os poderes que me são conferidos na condição de reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia concedo a Dalva Damiana de Freitas o título de doutora Honores Causa e imponho-na esta perenidade como representação de seus grandes méritos o reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia no uso de suas atribuições e tendo em vista a concessão do título honorífico pelo reconhecimento a personalidade eminente confere o título de doutora Honores Causa a Dalva Damiana de Freitas possua contribuição no fortalecimento e preservação do patrimônio artístico-cultural do Recôncavo da Bahia valorizando a cultura dessa região sobretudo em seu vasto e permanente trabalho dedicado ao samba de roda tornando o patrimônio oral e imaterial da humanidade Cruz das Almas 22 de novembro de 2012 assinam Paulo Gabriel Soledade Nassif reitor Carolina de Jesus Fonseca de Souza superintendente de regulação e registro das atividades acadêmicas Georgina Gonçalves dos Santos diretora do centro de artes humanidades e letras e a doutora Dalva Damiana de Freitas diplomada do dragões das atividades Obrigada, meu Deus. O reconhecimento foi tudo na minha vida. Graças a Deus que chegou, quem sabe, quem lê, quem conhece o que é reconhecimento, veio dar a Dalva Damiana de Freitas, filha de Antônio José de Freitas, Maria São Pedro de Freitas. Eu estou feliz, simples de funcionar. Eu fui uma simples operária da fábrica Danima, Swerdick, ultimamente até em casa de família. Eu também trabalhei, tive uma vida perigosa, criei cinco filhos sozinho, fiz o que Deus me deu direito. Graças a Deus, a minha família deve estar se sentindo honrada com esse maravilhoso título que eu recebi. Estou orgulhosa. A partir de hoje, eu me chamo Dalva Damiana de Freitas, doutora, honora. Feliz daquele cachoeirano que recebe esse título que eu recebi. Meus grupos de samba de roda, Kakende, Nagô, Geis Nagô, todos são meus amigos. Eu sou a doutora de vocês. Doutora Dalva Damiana de Freitas. Agora, peço licença, quero saudar a ancestralidade. Temos aqui, em uma cerimônia como essa, e eu falava para a nossa Karine, mestre de cerimônia, que a gente tinha que dar um jeito de saudar as autoridades seculares e sagradas. Daí ela perguntava, mas são tantas, são tantas autoridades sagradas nesse momento. Então, eu quero saudar a todos. Doutora Dalva Damiana, Caetano Veloso tem um poema que fala sobre a contribuição da Bahia para a expansão do samba. Sobre a Bahia, ele diz que a alegria não ter sido em vão que ela expediu as ciatas para trazerem o samba para o rio, pois o mito surgiu dessa maneira. Hoje, pontifico, que a nossa alegria é que as tias ciatas foram para o rio de janeiro e tantas outras terras. Mas outras mulheres se mantiveram aqui na Bahia e mantiveram a nossa fonte constante de inspiração para sobrevivermos com uma referência fundamental a esse mundo de tantos sobressaltos. Doutora Dalva representa essa fonte que é ao lado de tantas outras e tantos outros, e ela fez questão de citar aqui, ficaram aqui e mantiveram vivas a nossa cultura, a nossa fé, o nosso jeito, o nosso samba. Como é maravilhoso podermos desfrutar da presença da doutora Dalva nessa reunião do Conselho Universitário da UFRB, nos honrando, nos dignificando por aceitar essa homenagem. O doutoramento honoris causa é uma prática de grande significado na vida acadêmica. De um lado, o prestígio da universidade e o rigor da outorga enaltecem quem recebe. E, por outro, a instituição também é enriquecida pelo mérito das personalidades, que, por meio do título, associam-se de forma permanente à comunidade acadêmica. Assim, mais que honrar o homenageado, esse título honra a UFRB. Digo sempre, a experiência com a diversidade nos coloca em posição de considerar permanentemente a oportunidade de sermos surpreendidos. E, assim, com essa experiência da diversidade, ficamos mais atentos ao mundo, às coisas, às pessoas. Como a humanização só ocorre nesse processo de integração com o mundo, a experiência da diversidade nos torna mais humanos. Como lugar privilegiado de construção de um projeto civilizatório no mundo contemporâneo, a universidade deve promover uma convivência ativa dos saberes, tendo como pressupostos que todos eles, incluindo o saber científico, podem ser enriquecidos nesse diálogo. Não podemos abrir mão da convivência radical na e com a diversidade. Nesse momento, a UFRB estabelece um diálogo com uma das maiores riquezas da cultura popular brasileira, o samba de roda, que não é apenas importante para o recôncavo, ele é importante para a Bahia e mais ainda para o Brasil e ainda mais para o mundo. O samba de roda, ele é fundamental porque ele tem tudo a ver com o que o poeta Jorge Maltener nos diz. Ou o mundo se brasilifica ou vira nazista. O samba de roda não é importante apenas para o recôncavo. Eu acho que essa frase é fundamental e ela constitui-se, talvez, no grande destino manifesto da UFRB. Ou, o mundo se brasilifica ou vira nazista. O samba de roda tão característico do recôncavo é universal. Ao ouvir, ver as pessoas confraternizando, comemorando, cantando e dançando, somos elevados à plenitude humana. Pensar que esse estilo, essa abordagem, resulta de um processo de diásporas, escravidão, infinitas formas de resistências, negociações, reelaborações e redimensionamentos culturais, inclusive nas relações com o sagrado. Hoje, o samba de roda e o candomblé, a capoeira, são reconhecidos como parte separável da nossa Bahia, da nossa brasilidade, mas devemos lembrar que essas manifestações eram proibidas pelo Estado brasileiro nas primeiras décadas do século XX, quando Dona Dalva, quando a doutora Dalva nascia. Depois da proibição formal, veio o desprezo, a tentativa de nos isolarmos, a tentativa de trocar nossos espíritos por conceitos modernosos. imaginem o que era resistir com o samba de roda, com a boa morte, com o candomblé nas décadas do regime militar. E tudo isso, a doutora Dalva representa. Se hoje estamos aqui, podendo defender um projeto de universidade plena, com base num território chamado Recôncavo, com tudo o que isso representa, isso se deve a pessoas como Dona Dalva. Com esse ato, estamos afirmando uma dimensão crucial da nossa própria história, a de uma instituição que nasceu da ousadia da luta do povo do Recôncavo e que só tem futuro se buscar se associar cada vez mais com a identidade, a territorialidade e a ancestralidade do Recôncavo. Por tudo isso, muito obrigado, doutora Dalva. Obrigada por nos induzir a mais essa profissão de fé à universidade, ao Recôncavo e ao povo brasileiro. Viva o povo do Recôncavo, viva o povo baiano, viva o povo brasileiro, viva Dona Dalva! O Viva é o progresso Viva o povo Inbaca, meu viva o evento Viva o evento Viva o evento E o conhecimento Iris com a cidade O samba é de Cachoeira, eu sou sambarista O samba é de Cachoeira, eu sou sambarista O samba é de Cachoeira, eu sou sambaristas profundamente cansado então estou me sentindo muito leve de estar aqui hoje vendo tudo isso e acima de tudo festejando com o Reconca Paulo, as suas considerações finais para a gente então encerrar aqui obrigado querido por favor Paulo, como as coisas às vezes demoram de acontecer tem três anos que nós estamos pensando em como fazer a celebração do bicentenário da independência e estamos ainda construindo porque a gente sabe que aquele governo golpista de Temer chegou a nomear uma comissão para discutir o bicentenário só que eles eram tão pequenos que a comissão só existiria até março de 2023 ou seja, eles não incorporavam o 2 de julho às comemorações do bicentenário da independência e aquilo deixou a gente tão chocado na época que começamos a discutir a procurar políticos procuramos o senador Wagner com a deputada Lídice e várias pessoas do governo do estado da Bahia para incorporar um processo de discussão do que significa independência como a gente pensa independência com cidadania independência com autonomia independência com liberdade com crescimento com desenvolvimento com inclusão social com diversidade incorporando a sociedade no processo de discussão e de construção de um projeto estamos num momento muito difícil Paulo eu vejo Dona Dalva Dona Dalva é tudo de bom ela representa as mulheres do recôncavo né é a mulher a força é operária ela é a mulher da fé da festa ela ela fecha que nós estamos falando a doutora Dalva bença Dona Dalva bença doutora Dalva é infelizmente a gente a frase de Malt né talvez seja a única coisa descontextualizada que a gente tem nesse processo porque ela hoje não pode se aplicar ao Brasil hoje nós estamos vivendo um momento de autoritarismo e de promoção do fascismo e do nazismo de respeito às vidas de respeito à vida em si com mais de 80 mil mortos no Brasil então assim nosso trabalho é muito grande e a gente está convocando volto a dizer as universidades que atuam na região do recôncavo as escolas a rede escolar os intelectuais os artistas as lideranças políticas para fazer uma grande discussão para o recôncavo e daí a gente ter um trabalho maior que é recuperar essa imagem do Brasil que Maltner fala no mundo porque nós tínhamos essa imagem mas hoje a nossa imagem não está legal a gente não está bem na fita internacionalmente a gente precisa recuperar um projeto de inclusão do Brasil no concerto das nações que falam sobre o mundo que tem a opinar para um projeto de mundo que a gente quer um mundo pós pandemia um mundo inclusivo um mundo onde as pessoas têm valor onde a resposta do trabalho das pessoas funciona onde as ideias funcionam onde a arte funciona onde a cultura funciona onde a educação funciona onde o respeito à vida funciona então o trabalho é muito grande e a gente está convocando as pessoas todas para esse processo que nós estamos começando Paulo foi um prazer muito grande estar com você nessa embaixada você é um líder que coloca a gente na jogada dizia o professor Isassi Paulo lança as flechas e a gente sai correndo atrás para buscar muito prazer de fazer isso porque você tem uma maneira de colocar essas coisas e aí para finalizar só mandar um beijo para o meu irmão Zezel porque eu via Zezel Ribeiro muitos deputados toda bancada todos os partidos participaram da construção da universidade mas eu via o brilho que estava nos olhos dele quando ele falava da Universidade Federal do Recôncavo e essa amizade que ele criou com você por conta desse projeto prioritariamente eu via ele falava você queria pensar outras coisas e tal e ele falava Paulo o projeto da Universidade Federal do Recôncavo é o projeto da nossa geração isso é muito grande então é muito bacana estar comemorando agora 15 anos Zezel não está aqui fisicamente mas com certeza está comemorando junto um abraço grande para você e para todos um abraço Obrigado Paula que bom estar com você que bom estar com o irmão de Zezel Zezel que dizia que Paulo era melhor do que ele Zezel sempre falava isso em tudo que é canto e então o Zezel foi alguém importante eu podia lembrar que várias lideranças o governador Rui Costa o senador Jax Wagner deputado Alíde de Sina Afonso Flores Walter Pinheiro poderia citar um nome enorme nós vamos inclusive convidar essas pessoas para dialogarem com a gente aqui no canal parceiros inclusive de diversos partidos eu acho que é importante aí eu queria rapidamente primeiro lembrar algumas questões que eu acho fundamentais eu conto no meu blog uma história muito interessante eu fui para o Amarago Jipe e pela milésima vez alguém resolveu apresentar o reitor da UFRB a Gilberto Gil e eu lembro que Gilberto Gil virou e disse assim como eu vou esquecer aquele que ocupa o cargo mais importante da república e ele disse assim olha ser reitor da Universidade Federal do Recôncavo é mais importante do que ser ministro da cultura a sua responsabilidade não é pequena então essa expectativa sempre foi algo muito difícil de carregar e buscar essa relação com o Recôncavo no outro dia em frente a Dona Canó inclusive no evento na obração da Casa do Samba de Santo Amaro Gilberto Gil disse é impossível conhecer o Brasil sem conhecer a Bahia é impossível conhecer a Bahia sem conhecer o Recôncavo é impossível conhecer o Recôncavo sem conhecer Santo Amaro né então assim gente eu acho que dialogar sobre o Recôncavo é algo fundamental volto a dizer eu sou profundamente apaixonado pelo Recôncavo eu eu cresci no Massapê fui estudar solos não é à toa que eu sou doutor em solos inicialmente porque assim aquela aquela forma do Massapê chamava muito atenção quando a gente corria lá em Teodoro Sampaio aquela plasticidade aquela aquela forma de moldar também as areias também de Teodoro tudo isso me levou a estudar agronomia estudar solos então assim de todos os modos o Recôncavo me impressiona e eu eu acho que a gente não pode e aí eu eu sei que temos poucas pessoas aqui hoje acompanhando essa essa live mas uma live é algo que fica de forma permanente sei que muitos vão acabar assistindo é muito triste assim quando a gente pensa que não existe projeto para o Recôncavo nós não temos lideranças políticas acadêmicas que pensem o Recôncavo como um projeto isso é muito triste isso é triste talvez não não para quem esteja perdendo isso porque nem se dá conta mas isso é triste para a humanidade pensar que tudo isso pode ir se diluindo em território se diluindo em economia se diluindo sem sem que haja registros é algo muito triste mas eu não tenho dúvidas de que a gente tem condições sim de construir projetos e efetivamente fortalecer essa ideia de Recôncavo então assim foi muito bom eu adoro fazer isso sabe gente as pessoas podem se perguntar mas Paulo você é professor presidente de conselho tem projetos e ainda inventa um canal um instituto eu adoro fazer isso estar nesse lugar dialogando movimentando é algo que que me dá prazer né de prazer de realizar eu acho que o Recôncavo é eu falava isso em relação a Anísio Teixeira enquanto pessoa mas eu falo isso enquanto uma região o Recôncavo desperta na gente vontade de beleza sabe eu não consigo entender como alguém pode entrar em contato com uma região com um território como esse e efetivamente não se apaixonar e não querer que aquilo é continue efetivamente é de forma altiva se colocando diante do mundo então eu espero que esse seja apenas o contapé inicial e que a gente possa avançar primeiro na construção dessa playlist de outras de outras lives nós vamos ter aí trazer os professores de várias áreas e quem sabe lideranças diversas e a gente possa então caminhar pra esse pra que esse projeto se fortaleza bom eu até esqueci de pedir que vocês se inscrevam no canal curtam a live é pra que a gente possa crescer com esse projeto cada vez mais certo boa noite a todos é viva o recôncavo da Bahia até logo gente gente Obrigado.